Último Cidade Alerta do ano, ao vivasso pra você, obrigado pelo seu carintar e depois eu vou tirar férias, tá bom? Vou descansar um pouquinho em janeiro, Gustavo Parra estará no comando do Cidade Alerta, dia 15 de janeiro, eu estreio novamente aqui 2024 com o pé direito, combinado? Você que tá ligado junto comigo na telinha, você que tá ligado junto comigo também do nosso canal no YouTube, chegou a hora de falar dela, dela quem, Buganza? A Mega da Virada, o sonho de todo mundo, o Wesley Lemos está direto da lotérica pra trazer as informações pra gente, Wesley, vamos fazer o seguinte, a nossa enquete hoje tá perguntando assim, ganhou na Mega, primeira coisa que ia fazer, o que você faria? A primeira coisa que você ia realizar com esses 570 milhões, conta pra nós. Olha, Buganza, com certeza eu ia ajudar a minha família, mas também eu faria uma ótima viagem, né, com a Amanda, com a certeza ia curtir demais, ia curtir um jogo de futebol lá na Europa, eu ia, nossa, muita coisa, curtir um show de pagode, imagina aí, um show do Tiaguinho, enfim, curtir um show no exterior, muita coisa, você já sabe o que você iria fazer, Buganza, ou não? Você já pensou nisso? Eu não sei, eu fiquei olhando, 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 eu fiquei pensando assim, eu ainda tô pensando, até o final do programa eu vou decidir. Agora, a galera aí tá fazendo fezinha, hein, 18 e 20, tem uma turma aí na fila, hein? Tem, a fila tá grande, afinal são 550 milhões, dá pra realizar todos os sonhos da vida, com certeza, né, Parra? Então, o pessoal tá aqui na fila, fazendo o jogo da Mega da Virada, né, 550 milhões, ou seja, meio bilhão de reais, imagina só, ganhar na Mega Sena. Opa, tudo bem? Boa tarde, qual o seu nome? Boa tarde, é Carlos. Fez o jogo da Mega da Virada? Ah, já fiz essa semana já, já me jantei. A pergunta do Cidade Alerta hoje, ganhou na Mega da Virada, qual o sonho você iria realizar com esse dinheiro? Ah, rapaz, ajudar muita gente é comprar uma fazenda, né? Qual o invés de gado agora? Uma fazenda? Opa! Com certeza passaria mais tempo na fazenda do que na cidade. Com certeza. É muito dinheiro, hein? Muito dinheiro, nossa, dá pra dividir com a família inteira, né? E essa fazenda, seria aqui na região de Londrina, seria longe? Pode ser, pode ser por aqui mesmo, não tem problema não, fica fora da família. Show de bola, boa sorte pra você, viu? Muito obrigado pela atenção, Parra. Ô, Bugaz, olha só, o pessoal tá aqui fazendo o jogo, né, a fila não para, e tem o pessoal que já escolheu, inclusive, os números, e ainda não foi para o cachorro, tá tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vai jogar na Mega da Virada? Tentar, né? Todo ano você joga? Como que? Todo ano. Geralmente são os mesmos números ou não? Não, muda todo ano, né? Tentar sorte todo ano. Como que você escolhe os números? Tem alguma tática que você usa? A hora que vem na cabeça não vai colocando, seja o que Deus quiser. Vai que a sorte vem. Tomara, Deus. Qual o sonho você vai realizar aí com 550 milhões? 550 milhões? Muitos. Viaje pra Europa. Foi, é. Que país? Itália. Legal, show de bola. Qual que é o seu nome? Edmar. Obrigado, Edmar, pela atenção. Bugaz, então o pessoal tá aqui fazendo o jogo, né, inclusive, viu, Bugaz? Com 550 milhões de reais dá pra realizar muita coisa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos pra vocês aqui, olha só. Tem uma ilha que ela está sendo anunciada em Angra dos Reis, ou seja, uma cidade muito conhecida do país, por 40 milhões de reais. Um jatinho mais vendido do Brasil, ele custa em média 67 milhões de reais, ou seja, é fácil, né, comprar com 550 milhões da conta. Além disso, a casa do famoso Chiquinho Scarpa está à venda em São Paulo por 63 milhões. Um dos carros mais caros do mundo, o Rolls Royce, ele custa aí um pouco mais de 100 milhões de reais. E na poupança, viu, Bugaz? Olha só, quem vinha aqui fazer o jogo, inclusive eu vou fazer o meu jogo daqui a pouco, porque a Amanda já separou os números dela faz dia e eu não joguei. Vai que dá. Então eu vou jogar daqui a pouquinho, e quem ganhar na Mega Sena, 550 milhões, rende em média 2 milhões e meio por mês. Agora fica a dúvida, deixa o dinheiro no banco ou começa a gastar a buga? Porque vai render muito também, né? Essa é a verdade. Não dá pra segurar, eu já decidi nesse tempo do Solink, eu ia comprar uma casa na praia e ia morar na praia. Uma praia legal, ia comprar uma casa, fala aí, né? Morar na praia ali, de boa, e aposentava. 500 milhões? Dá pra aposentar já, né? Agora, a minha preocupação é o seguinte, será que o Pedro Marconi fez o nosso jogo? Porque o Pedro ficou com o nosso dinheiro. Será que ele fez o bolão? Vou ligar pra ele aqui. Pedro Marconi, o nosso repórter, ficou com o nosso dinheiro pra fazer o bolão. Vazou. Agora, pra um pouco, ele saiu, ele trabalhou a última vez ontem. Vazou com o nosso dinheiro aí, ó, já não tá atendendo. Eu acho que ele pegou o dinheiro de todo mundo do bolão e, ó, foi gastar o dinheiro na praia. Olha lá, ó, não vai atender. Olha lá. Acho que tu tá achando que a gente perdeu o nosso dinheiro do bolão. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Ajuda nós! Ô, Pedro! Ajuda nós aí, você fez o bolão lá ou não? Ele não mandou o número aqui, hein? Cadê o canhotinho lá? Manda aí. Olha lá, vamos ver se ele vai responder. O Pedro sumiu, desapareceu lá. E o pior de tudo, sabe o que que é? Ele tá online, não me tá atendendo e não viu, e não visualizou meu ódio. Vou tentar de novo, vamos ver. Vamos ver. Ele vazou com o nosso dinheiro. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala, Buca. Cadê os canhotos do jogo aqui da Mega da Virada? Você fez o bolão ou não fez? Vou fazer amanhã, não temos o que fazer hoje. Vai fazer amanhã? Hoje. Tá bom. Minha folga. Tá bom. Manda abraço pra galera que você tá ao vivo no programa. Abraço, pessoal. Se a gente ficar rico, nos vemos em algum lugar deste mundo. É, boa. Bom descanso pra você, viu? Tamo junto. Obrigado. Vai dar calote, hein? Vai dar calote nos outros. Valeu. O que foi, Pri? 18h25. O Pedro falou que vai fazer, mas pelo amor de Deus, Wesley. Qualquer coisa você faz aí já o jogo pra gente, hein? Pois é, Bugazinho. Inclusive, eu entrei nesse bolão por dois motivos. Um, claro, né? Acreditando que a gente vai ganhar e outro. Com medo, né? Vai que todo mundo ganha e só eu fico aqui. Não dá certo, né? Então, pessoal da RIC TV, dá tempo. Liga para o Pedro Marconi, dá o nome, paga no Pix, porque ficar depois chorando não vai adiantar, hein, Bugazinho? Tô avisando, hein? Wesley, brigadão por mais um ano, viu? Última entrada sua ao vivo aqui. Que seja um 2024 abençoado pra todos nós. Tamo junto. Igualmente, viu, Bugazinho? Muito obrigado por esse ano. Você é muito especial também na minha vida. Sempre me ajudou muito, sabe disso. Você é responsável por eu estar aqui hoje. Você sabe disso. Feliz 2024. Feliz ano novo pra todo mundo aqui do Cidade Alerta, que eu tenho um carinho especial por todos. É isso aí. Valeu, Wesley. Gratidão sempre pela nossa amizade e pelo seu crescimento profissional aqui dentro da RIC TV. Você merece. Você que luta todos os dias pelo teu espaço. Tamo junto. Wesley, lemos o João Paes para o...